Bom dia, gente. Hoje eu tirei a manhã pra cuidar do meu cabelo, gente, que tá mais do que na hora. E depois da última progressiva que eu fiz, já tem um tempinho, né, mas o meu cabelo acabou quebrando muito, ele ficou muito frágil, ficou meio elástico, sabe? Então eu ainda tô nessa fase aí de tentar recuperar a fibra do cabelo, né? Hoje eu vou começar fazendo uma equitação, porque, gente, depois que eu passei a fazer uma equitação nos meus fios, eu senti que eles ficaram bem melhores, sabe? Além de diminuir o dano do shampoo aí na hora da lavagem, ele facilita o processo do secador e da chapinha, né? E ele também deixa o cabelo mais brilhoso e mais macio depois que você lava. Eu vou começar com esse óleo creme de uma equitação aqui, que ele é um óleo vegetal, mas creme desembaraçante. Então é um cremezinho, né, que tem vários óleos, assim, na fórmula, ele conta com 12 óleos super nutritivos, né? E você consegue fazer uma equitação, deixa no cabelo aí, durante uns 30 minutinhos a uma hora, que eu costumo deixar, e depois você faz a lavagem normalmente. Eu gosto de fazer uma equitação com óleos puros também, tipo óleo de coco, óleo de rícino, outros óleos que eu tenho por aqui. Mas esse produtinho aqui da Salon Line, ó, ele tem principalmente óleo de coco, argã, tem carité, macadâmia, oliva, além de outras sementes, ervas e frutos poderosíssimos. Então ele tem uma junção e você consegue, né, ter todos os benefícios de todos esses óleos aqui na hora que você vai fazer uma equitação, né? Então esse é um produtinho, assim, que eu gosto muito e tenho sempre por aqui pra fazer uma equitação no meu cabelo. Então bora lá começar a cuidar desse cabelinho. Pronto, agora eu já apliquei a uma equitação, vou deixar agindo aí por mais ou menos uma horinha e depois vou fazer a lavagem normalmente no meu cabelo, né? Hoje eu vou fazer como se fosse a etapa de reconstrução, então eu separei mais três produtinhos aqui da Salon Line pra usar hoje. Que um deles é esse shampoo Socorro Capilar, um shampoo de reconstrução intensa, né? Ele repara os danos dos cabelos, recupera força e também hidrata os fios. Ele tem queratina, creatina e arginina. Ele é um shampoo muito bom pra quem tá precisando reconstruir a fibra capilar, né? Ele é voltado principalmente pra cabelos ressecados, quebradiços, descoloridos, coloridos, alisados, relaxados, porosos e também elásticos. E depois, ó, eu vou usar a máscara, que é uma máscara hidratante anti-queda, que é da linha SOS Bomba. É uma máscara de hidratação potente que restaura e fortalece os fios. Ela tem creatina, queratina vegetal e também biotina, é indicado pra cabelos fragilizados e danificados. Essa máscara aqui, ela ajuda principalmente quem tá tendo problema de queda no cabelo, né? E você aplica, deixa agir entre três e cinco minutinhos e depois enche a água. E aí eu vou finalizar também com um condicionador da linha SOS Bomba. Esse é um condicionador que auxilia no crescimento saudável, promove força, hidratação, desembaraço, tem whey, protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina. Vocês viram aqui, né, que os ingredientes dos produtos eles têm, né, queratina, biotina, creatina. São produtos que ajudam aí principalmente a reconstruir a fibra capilar, né? Então eu vou usar eles hoje pra deixar o cabelo bonitinho. Então eu vou esperar e depois vou lavar e volto pra secar o meu cabelo e finalizar. Prontinho o cabelo lavado com os produtinhos que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, né? E já que hoje eu tô usando só Salon Line, eu vou usar um defrizante deles também que eu gosto de usar. Que é um defrizante protetor térmico da linha Meu Liso Extremo, gente. Eu tenho outro defrizante aqui também que eu gosto muito deles, mas eu vou usar esse aqui hoje. Ele tem proteção térmica, né, contra o secador e chapinha. Que é uma coisa que a gente precisa usar quando a gente faz uso do calor no cabelo, né? Dá pra ver, né, que a minha raiz quando sai o efeito da progressiva, ela já cacheia bastante, né? Meu cabelo, ele é bem cacheado, só que, claro, né, depois de anos de progressiva, os cachos perderam muita forma, né? Mas o meu cabelo, ele sempre cacheia muito naturalmente. E eu adoro usar essa escova aqui, ela é da Tangle Teaser, né? É uma escova própria pra desembarassar os cabelos quando eles estão molhados, né? Ela evita a quebra, né? Ajuda a desembarassar sem quebrar tantos fios, gente. Eu sou apaixonada pelas escovas deles, eles me mandaram essa aqui, acho que, se eu não me engano, foi em 2019, quando eles começaram a vender na Panvel, né? E vale cada centavo o investimento porque eu já tinha comprado uma escova deles aqui pra desembarassar o cabelo seco, gente, amei demais. E agora eu vou secar o meu cabelo com uma das melhores aquisições que eu fiz no finalzinho do ano passado. Eu comprei na Black Friday, chegou aqui em dezembro, que é a escova secadora da Mondial, gente. Eu tava doida por ela, consegui comprar com desconto ótimo na Black Friday e agora eu tô usando ela direto pra secar o meu cabelo e praticamente aposentei o secador, né? Então, deixa eu ligar aqui. Barulho menos. Vou colocar no doi pra secar meu cabelo. Pronto, eu sequei um pouco o meu cabelo e eu gosto de secar só superficialmente. mesmo, porque como eu ainda vou finalizar com a chapinha, eu não preciso perder tanto tempo com o secador, né? O bom da escova secadora é porque ela já ajuda a dar uma leve alisada, sabe? Ela dá uma baixada, assim, na raiz, então já facilita o processo aí. Quando eu tinha mais tempo, assim, quando eu tô com mais tempo pra fazer o cabelo, eu não costumava nem usar o secador. Eu deixava o cabelo secar naturalmente mesmo e depois finalizava com a chapinha, mas claro que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que o cabelo seca bem cheio e bem cacheado também. Mas aí já tá aqui, ó. Quase totalmente seco, mas eu vou esperar um pouquinho, depois eu vou fazer a chapinha e volto aqui pra finalizar o vídeo. Voltei, agora o cabelo tá prontinho. Já fiz a chapinha, passei só um óleozinho pra finalizar. Dá pra ver que ele tá bem macio e brilhoso, né? E geralmente quando eu faço essa etapa de reconstrução, dá pra perceber também que o cabelo, ele fica um pouco mais encorpado, sabe? Fica um cabelo mais forte, eu gosto bastante. E já fica aí a dica dos produtinhos que eu usei no meu cabelo da Salon Line, porque são produtos bem baratinhos, gente. São bem acessíveis e que dão um resultado bem legal no cabelo, né? E tá aí, cabelo prontinho e finalizado. Se vocês curtiram o vídeo, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo, viu? Se inscreve aqui também no canal pra não perder os próximos vídeos. E me sigam lá no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.